Nossa, Mãe do Céu! Tô vissado, rapaziada. Tô viajando aqui no Paraná. Sempre legal achar esses lugares abandonados. Que massa! E ninguém veio de lá, que aqui é mais interior, tá ligado? Então, se eu for ficar fazendo uma parada demorada, é melhor eu fazer no lugar que... Desculpa aí plantinha, daqui a pouco já vai escurecer. Ó, um traço fininho. Não. Vou fazer de azul. Não, Erica Light. Um traço fininho. Sky Blue. Tchau. 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 Ah, não tenho muito preto não, hein, consegui só contornar no máximo, daí explorando a sombra. Já estão pronta, então já estou pronto. Vamos lá. Vamos lá. Hoje é dia dos mortos. Vamos lá. 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 É isso aí. Diversãozinha de quarta-feira. Muito bem aproveitada. É isso aí. Até a próxima. Talvez nunca mais. Poder destruir tudo. É isso aí, galera. Evoluindo, né? Sempre bom pintar a mulher abandonada. Agora, se alguém vir aí, manda pra nós. Não faz nem sentido, né? Falar que os meninos não é empenhado. Voltei. Não é que eu voltei com a escadinha. Ivral. Vamos ver. Falta um aqui em cima. Meu Lego ficou aqui, ó. Que legal que eu voltei. Um Lego a mais. Agora eu posso fazer um aqui. Aí um maior, ó. Acho que dá pra vir de fora. E aí um... Nossa, que visual. Meu canarinho. Olha só. Estão vendo o que eu tô vendo, cara? Ó, se não ficou melhor já. Nossa, mãe do céu. Olha aqui, velho. Como é que pode, mano? Pensa. Teria entrado um preguinho enferrujado no meu pé. É, tem que cuidar onde eu tô caminhando, né? Eu tô caminhando aqui com maior vontade. Ah, meu canarinho do céu. É. A sorte tá conosco aí sempre, né? Caminhando do lado. Sim, tá bom. É isso. Agora é finalizado. Depois de eu ter me salvado de um furão enorme no meu pé. É, agora sim. Isso que é necessário na vida do cidadão. Tirar uma foto aqui. A luz hoje tá melhor ainda. E é isso, rapaziada. Agora sim, finalizado. Fotos tiradas. Fotos tiradas. Detalhes prontos. Isso aí é pura diversão em pessoa. Gostei, hein? Diferente. Bem divertido. Animado. Ficou bem melhor assim. Pequenos detalhes, né? Que fazem a diferença. Sabia que não ia acontecer nada. Só vim fazer arte, né, cara? Vim fazer coisa boa. Porque como é que ia dar uma coisa ruim, né? Não faz sentido, né, meu? Mais um videozinho aí pra nós. Hasta. Até o próximo. Tamo junto.